O gabinete de crise instituído para monitorar e buscar soluções diante da greve dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul voltou a se reunir nesta segunda-feira no Centro de Informações do Departamento de Comando e Controle. O governador José Ivo Sartori participou da reunião de trabalho, que contou também com a presença do vice-governador José Paulo Cairoli, secretários estaduais, representantes da defesa civil e da segurança pública, que participam do comitê. O estado do Rio Grande do Sul, o nosso governo procurou fazer o que era possível. E procuramos de todas as maneiras ajudar e colaborar para que houvesse essa... Mesmo com as manifestações, com as dificuldades, não houve em nenhum momento uma atitude do poder público estadual que fosse de criar uma adversidade, ou um confronto, ou um problema. Por exemplo, vamos resolver isso dentro da normalidade e dentro de uma situação que, democraticamente, o mundo usa mais correto. Que o estado do Rio Grande do Sul vai continuar a fazer todos os esforços para garantir o abastecimento das necessidades básicas de todas as gaúchas e de todos os gaúchos. Esse é o papel do governo do estado, para atuar com responsabilidade e não permitir que isto afete a vida de todo cidadão, inclusive os mais simples e os mais humildes. Então, agradecer mais uma vez ao Cairoli, agradecer a todos os... Todas as senhoras e a todos os senhores que dão essa contribuição num momento muito difícil da história do nosso país, mas com o cumprimento do papel público com honestidade, com seriedade e com responsabilidade.